Agora nós vamos conversar com o Matheus. Matheus Vasconcelos, ele é gestor da franquia das farmácias Preço Justo, que breve estará inaugurando então. E nós teremos dentro do Shopping Paládio, né, uma farmácia que vai fazer jus. Exatamente. Estamos expandindo agora a nossa operação aqui para o Nordeste, Norte do Paraná. Nós somos uma rede de farmácia há mais de 12 anos de mercado. E somos muito forte no Oeste do Paraná, nossa sede fica em Foz do Iguaçu. Já possuímos hoje mais de 40 lojas e é uma grande satisfação vir para o Moarama, uma cidade muito boa, uma cidade com muito entretenimento, uma cidade muito positiva, né. E na sexta-feira que vem estaremos aí inaugurando a nossa farmácia aqui no Shopping Paládio. Vai ser uma honra atender esse público de Moarama. Para nós então vai ser maior orgulho, né, porque precisa. As lojas têm ainda lojas chegando, né, que nem vocês, né, farmácia, preço justo. Tem muitas empresas que estão chegando ainda no nosso Shopping. Mas está lindíssimo, bem atrativo, é o local glorioso aí para fazer aquela visita final de semana, durante a semana, jantar no Shopping, fazer visita nas lojas e ver o que o Shopping tem para oferecer, né, para todos nós. É um momento, assim, super gostoso de descontração, e eu falo, né. Com certeza. É um momento novo que a gente vive, né, a gente está saindo aí de uma pandemia, as coisas estavam complicadas, então graças a Deus tudo está normalizando, o novo normal, né, como dizem. E a Preço Justo está aqui para atender a população de Moarama, de braços abertos, com produtos com preços atrativos, com atendimento, com preço justo e com muita qualidade no atendimento, né, que é o primordial para que a gente consiga o nosso êxito. A nossa razão da nossa existência é atender bem os nossos clientes. Por isso que a rede de farmácias Preço Justo cresceu tanto. Com certeza. A gente tem um slogan nosso, né, que é a farmácia Preço Justo, a rede do seu coração. Porque ela vem e fica mesmo no coração das pessoas, né, é a nossa razão de existir. Muito obrigada, que Deus abençoe grandemente e sucesso. Amém, obrigado, obrigado a todos. Venham conhecer a nossa loja, venham conhecer o shopping, está muito bom, muita coisa boa para conhecer aqui. É a única farmácia na nossa cidade que está se instalando aqui no shopping. Exatamente. A primeira, se Deus quiser, se Deus permitir, estaremos trazendo mais lojas para cá, para essa região. Então, gente, é aqui no shopping, tá bom? Obrigada. Obrigada. Agora vamos conversar com o Jonathan Pereira. Ele é o farmacêutico, então, da farmácia Preço Justo, que estará inaugurando na semana que vem, então, para vocês, na sexta-feira. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. A função de um farmacêutico é de muita responsabilidade dentro de uma farmácia, não é? Sim, é o coração da loja, porque todo cuidado, toda atenção, parte ali do farmacêutico. Ele é o profissional que está ali, habilitado, que ele estudou, para dar um atendimento, uma atenção, um carinho especial ali com o nosso cliente. Porque muitos têm dúvidas, têm problemas, assim, então, nós, como os farmacêuticos, temos que saber abordar tudo isso e procurar fazer com que o nosso cliente, ele saia dali com o seu problema solucionado. Com o coração alegre. Sim, com o coração alegre, principalmente. Você continua estudando? Sim, continuo estudando, hoje eu estou já no quinto ano de medicina. Com a seriedade, esse farmacêutico. Sim, porque formado eu já estou há dez anos. Dez anos eu exerço a profissão, já fui diretor de diagnóstico de hospital, na parte laboratorial, e aí eu vim para Foz do Iguaçu e tive a proposta, né, com a Preço Justo e foi um lugar onde, assim, o meu coração sentiu bem. Eu pretendo ficar aí anos e anos ali e é um lugar que eu amo trabalhar e depois surgiu a proposta, né, de vir para o Morama fazer aquilo que eu fazia lá, procurar trazer para cá, né, que é um bom atendimento, sempre com carisma e uma atenção, assim, com o nosso cliente primordial. Então, esse é o tipo de trabalho que eu quero trazer para cá. Então, eu quero que as pessoas se sintam bem, se sintam acolhidas e seguras, sabendo, assim, que ali ela vai ser atendida por um profissional, um profissional de qualidade. Exatamente. Nossa, você vê, ele está aí, você está terminando, então, já a medicina? Sim, sim. Nunca parou de estudar, não é isso? Nunca parei, nunca parei de estudar, sempre aperfeiçoando, fazendo capacitações e sempre trabalhando ali também. Quando eu terminei ali, nunca parei um ano, então, sempre dei continuidade aos meus estudos e trabalho. E sempre se aperfeiçoando, porque sempre há novidades, muitas coisas interessantes nessa área também, né? Sim, sempre há novidades, sempre há novos tratamentos, há novas coisas a se buscar, né? Porque a gente não pode parar. A saúde é uma coisa que evolui constantemente. Então, constantemente, nós devemos estar atualizados com as coisas novas, com os novos tratamentos, porque tudo vai mudando, né? Aquilo que a gente tinha no ano passado, praticamente já não é a mesma coisa. Então, a gente tem que ficar atento, tem que ficar atento às novidades. Eu tenho sempre o costume de sempre estar ali consultando médicos, então, eu tenho muitos amigos médicos, a gente conversa, a gente debate, a gente discute. Então, assim, eu sempre procuro estar me atualizando para proporcionar um melhor atendimento. Sempre tem novidades, né? Sempre tem novidade. Eu vou te dar uma chance agora de você mandar beijos e abraços para a Foz, tá? Porque o programa da Tamires, às 20 horas e 30 minutos, passa na TV, mas passa na íntegra também, no Facebook. Então, aonde você estiver, você pode acompanhar o programa. Daí você pede para o pessoal te acompanhar lá, que eles vão assistir e daí eles vão receber teu abraço, teus beijos lá também. Ah, sim. Foz do Iguaçu, cidade que eu amo, passei grande parte lá. Um beijo, um abraço. Vou estar agora aqui em Muaramba também, uma cidade que eu aprendi a amar e sempre vou estar fazendo o meu melhor. Então, conte comigo sempre e o Muaramba também. Espero fazer um bom trabalho aqui e que vocês venham conhecer a nossa loja, venha tomar um cafezinho, uma água aqui com a gente. A gente vai estar sempre à disposição de vocês. Nós estamos aqui por vocês. Às vezes ele fala assim, vem aqui tomar um cafezinho com a gente, tem um bolinho, também não, um cafezinho e uma água. Mas tudo bem, a gente aceita, sem problema nenhum. E não chore porque ele está aqui, desejem sorte, porque aqui ele vai ser muito feliz, porque a loja está muito linda aqui no Shopping Paladio, na nossa cidade de Muaramba. Muito bom mesmo. Que Deus abençoe grandemente, sucesso para você, pode ter certeza. Pode ter certeza que ele vai aparecer muito na TV e deixando aquele recado para vocês. Então, vocês terão dentro do Shopping Paladio uma farmácia de confiança e com você, farmacêutico, cuidando do seu coração, da sua vida, cuidando da sua família com certeza, com segurança. Que Jesus te abençoe grandemente e sucesso sempre. Muito obrigado e um beijo no coração de todo mundo.